E tá chegando a hora, hein, meus amigos? Finalmente chegou o momento de vermos aí o maior lutador de todos os tempos, John Boone Jones, nos pesos pesados do UFC, algo que vem sendo cobrado dele há muito tempo, há cerca aí de uma década. E finalmente vai rolar, vai enfrentar aí o Cyril Gane pelo cinturão vacante da categoria deixado pelo Francis Ngannou, que deixou a organização rumo ao seu sonho aí de lutar boxe contra o Tyson Fury. E vamos lá reagir à cerimônia de pesagem mais encarada aí. E uma entrevistazinha ali, tanto de John Jones, quanto de Cyril Gane, ao final de tudo. Bora lá! Entrando aí o francês Cyril Gane na pesagem cerimonial, lembrando que a pesagem oficial já aconteceu mais cedo, postei aqui no canal, subindo aí na balança o Cyril Gane, ele que bateu 112 quilos, levinho, hein? Levinho. O John Jones nem precisava ter crescido tanto se soubesse desde o começo que o seu adversário o Cyril Gane. Ele cresceu tanto achando que iria enfrentar o Francis Ngannou e apenas um mês e meio, olha só, chegando aí, ó, o rei, o John Jones. Eu fico arrepiado, não sei se dá pra vocês verem aqui na câmera, mas, cara, eu fico arrepiado. É o maior de todos, é o meu maior ídolo dentro do MMA. Ah, eu sei que faz muita besteira fora do octógono, mas eu sei separar o artista marcial da pessoa, ele não é meu amigo, ele não é meu pai, não é meu parente, não é nada meu. Eu tenho que admirar ou criticar dentro do octógono. E é inegável que esse cara aí, esse monstro, ele é o maior de todos. Ele é o lutador mais completo, mais inteligente. E olha aí, a encarada dos dois, olho no olho, aquela coisa, porra, olhando de baixo pra cima. Se ninguém, cara, ele não esconde que ele é fã do John Jones, cara. É isso que, porra, me deixa arrepiado nesse esporte. Ele bateu no palmo pro John Jones. E é uma coisa genuína, ele não tá fingindo, cara. Ele não tá fingindo. Ele é franzasso do John Jones. E, inclusive, ele tá falando aí, nessa entrevista, ele vai falar aí que o John Jones é o maior de todos. Ele tá enfrentando aí o maior de todos os tempos. Cara, é incrível. A gente tá vendo aí um acontecimento histórico dentro do MMA. Você que tá assistindo, que tá vivendo isso, cara, guarde pra sempre esse negócio aí. Guarde pra sempre esse momento. Não é pra qualquer um tá vivenciando isso aí. É o maior de todos os tempos em um esporte, né? No caso, no MMA. Você tá vendo o Pelé do MMA. O Michael Phelps, o The Bolt do MMA. É o John Jones, cara. Ele tá nessa prateleira aí. Ele conversa com o Michael Phelps, com o Pelé, com o Messi, Michael Jordan. Essa galera, ele tá nesse meio. Ele é o maior de todos. E vai fazer a sua estreia nos pesos pesados. Na categoria mais difícil aí do UFC. Tanto é a mais difícil que o recorde de defesa de título é de três. Apenas três defesas de título até hoje. Que é do Steve Miotic. Lutador esse que o John Jones quer muito enfrentar. Ele vive falando aí do Steve Miotic. E é isso aí, galera. Agora é só aguardar. A luta do John Jones contra esse New Game deve acontecer por volta de uma e pouca. À duas e meia da manhã. Então, fique esperto. Eu vou estar fazendo live aqui no canal. Pra quem não tem aí assinado o Fight Pass. Se inscreva aqui no canal. Aciona assim da notificação. Pra você ficar por dentro de tudo. Você vai receber a notificação da live. Nós vamos estar aqui batendo aquele papo junto. Trocando aquela ideia. Olho no olho. Eu e você que tá aí do outro lado. durante o evento. E, porra, eu nem sei como é que eu vou reagir quando eu finalmente ver o John Jones entrando na arena pra lutar com o peso pesado. É assim, porra. Eu tô falando como fã aqui. Eu não tô falando como analista de MMA. Eu tô falando com coração. É o John Jones. É o John Jones. E você pode ver aí que nem o Gaini, que vai ser o seu adversário, conseguiu esconder isso. O Gaini bateu palma e disse que vai enfrentar o melhor de todos. Assim, cara, pra ele é uma honra estar ali com o John Jones. Ele não conseguiu provocar o John Jones. Mesmo o Jones aí provocando muito. Falando que vai ser uma luta fácil. Que vai deitar e rolar. Que vai se divertir durante o processo. Nem assim o Gaini conseguiu zoar o John Jones. O Gaini não era o cara do trash talk. Mas a gente já viu que quando teve uma treta ali com o Francis Inganu. Ele falou que venceria fácil o Francis Inganu. Ele falou que nos treinos ele batia o Inganu muito facilmente. E que o próprio Inganu sabia quem seria o vencedor do confronto. Tanto sabia que acabou usando o Essen depois. No final das contas. A partir do terceiro round. Porque os dois primeiros foram um bairro na trocação aí. A favor do francês. Então assim. Eu comparo essa luta a Adesanya contra o Anderson Silva. Quem não se lembra? O Adesanya enfrentou o Anderson Silva como um grande fã. Ele tava na frente do ídolo dele ali. É o que vai acontecer aí agora. Entre Sir Gaini e John Jones. Tô torcendo pro John Jones. Não escondo isso de jeito nenhum. E falando como analista. Sem colocar o coração em jogo. Eu acho também que o John Jones vai vencer. Traz mais armas para o jogo. Porém o Gaini não é serviço dado. Se o Gaini vencer. Não vai ser uma grande surpresa. Nossa que absurdo. Não. Não vai ser assim. Também. Enfim. No final das contas. Eu torço mais por um grande duelo. Um grande combate. E que nós. Fazendo esse esporte aí. Sejamos presenteados. Com uma grandíssima luta. E eu não tenho dúvida. De que vai ser um lutaço. Temos dois cracassos. De MMA. John Jones de um lado. Com seu wrestling. Com a sua boa trocação. Eu vejo muita gente falar mal da trocação do John. Não entendo o porquê. Com seu jiu-jitsu. Com seu queixo duro. Seu controle de distância. E do outro. Temos aí o Sir Gaini. Que baila. Como um peso galo. É um peso pesado. De 112 quilos. Bailando. Como um peso galo. Minha gente. É impressionante. O que vamos ter aí. Para essa luta. É show de técnica. É show de habilidade. E espero aí. No final. Que termine com o John Jones. Tendo o braço erguido aí. E pegando o segundo. Cinturão. No UFC. Bom. Essa é a minha opinião. Do que eu acho que vai acontecer. É a minha torcida. Agora eu quero saber de você. Está torcendo para quem. Acha que quem vai vencer. Vai apostar. Em algum dos dois aí. Não deixe de opinar. Aqui embaixo. No campo de comentários. Vai se inscrevendo. Se ainda não for inscrito. Deixa o like. Se chegou até aqui. Gostou do conteúdo. Aciona. Se dá notificação. Para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui você fica por dentro de tudo. O mais importante. O que acontece no mundo das lutas. Inclusive amanhã. Vou estar em live. Durante o evento. Tamo junto. Valeu. E até mais.